E eu estou aqui na ADCOM, Administradora de Condomínios, para conversar um pouquinho mais com o Euviro e também com a Sandra Aguilar. Para falar um pouco mais dessa empresa, a gente completa quase 20 anos no mercado e eu quero entender o trabalho deles, como é feita a contratação dos profissionais e muito mais. Olha só. E eu começo o meu bate-papo aqui com o Euviro, ele que é o CEO da ADCOM, que bacana, quase 20 anos no mercado. Fala um pouquinho dessa trajetória da ADCOM e os tipos de serviços que vocês prestam hoje aos clientes. Hoje a gente completa 20 anos. A gente começou com Administradora de Condomínio e fomos agregando os outros serviços. E a última agora, a gente abriu uma franquia da Ronaldo, do Ronaldo Fenômeno. Do jogador de futebol, Ronaldo Fenômeno? É isso aí. Uau, eu quero saber mais sobre isso, hein? Pode deixar. E quais são os clientes de vocês? São apenas residenciais? Não, hoje a gente tem um leque de clientes que é comercial, residencial, empresas, né? Empresas públicas também, entendeu? Shoppings? Shoppings também. Toda a gama de prestação de serviço, a gente tem. Funcionários são quantos hoje? Direto e indiretamente? Diretos tem em torno de 260 a 270 funcionários. Indiretos, mais uns 90 a 100 funcionários. Uau! É muita coisa, né, gente? Agora vocês fazem toda a parte de contratação, gestão financeira. Fala desse serviço que vocês prestam a esses condomínios. A parte condominal, a gente faz toda a parte contábil, financeiro, assessoria e manutenção. O gerente de relacionamento é um grande diferencial nosso. Então, esse é um forte. E qual é a base de mercado? O seu gerente, ele atende de 15 a 16 clientes. 15 a 16. A base normal de uma empresa é de 60 clientes. Ah, é? É. Então, a gente é bem diferenciado. Bem em qualidade. Hoje a nossa mão de obra é totalmente diferente, né? São clientes, são, os funcionários são muito bem treinados, né? Tem alguns que, bilíngues, né? Que acham que precisam hoje no mercado. Nossos porteiros são qualificados hoje com a tecnologia muito diferenciada no mercado. Agora, vamos voltar àquele assunto lá da R9, porque eu fiquei curiosa. Conta mais um pouquinho agora. Então, a franquia R9 aqui no Espírito Santo é sua? É a nossa. É a da Grupa Dicom. A gente teve a oportunidade que o Ronaldo só visitou duas unidades no Brasil de inauguração, que é Vitória e, se não me engano, Sorocaba. E com a nova expansão que a gente vai abrir agora, 12 filiais, a gente está na expectativa que a gente traga também. Nós estamos indo para Cachoeiro, para Linhares, Aracruz, Colatina e Vila Velha. Vou falar com a Sandra Aguilar, ela que é a diretora operacional aqui da Dicom, que faz toda a parte de contratação desse pessoal, que trabalha nesses condomínios que são administrados por eles. Sandra, a gente sabe que vocês trabalham com clientes de alto nível, né? Seja ele residencial ou comercial, assim como o Vírio já comentou. E, para isso também, você tem que ter gente capacitada e competente para trabalhar nesses condomínios. Como é que são os critérios? Quais são os critérios e a parte, todo esse processo de contratação desse funcionário? Hoje nós temos três etapas de contratações. A gente atende desde a zeladorinha, aquela que limpa o seu condomínio, que zela pelo seu condomínio, o porteiro, tem a recepção nos centros empresariais, nos pontos comerciais que nós atendemos hoje, a todo o público, né? E a parte de contratação, é desde o início, temos três etapas. A última etapa é com a nossa psicóloga, que ao final, se ele passou nas primeiras duas etapas, aplica um teste vocacional, de qualidade, para que ele tem mais habilidade para trabalhar, se é em grupo, se é individual, personalidade e aonde chega o teste final, onde ele é bem avaliado, onde ele está apto para iniciar o treinamento. A gente fala assim, com o crescimento da construção civil, o número de edifícios, de condomínios, seja ele residencial, comercial, enfim, tantos negócios que envolvem o nosso estado, é importante você ter pessoas de qualidade trabalhando com você, para te dar uma segurança, dar credibilidade. Porque o funcionário recepcionista, o porteiro do prédio, é o primeiro que vai atender. É o primeiro. É o primeiro, então tem que ser bem apessoado mesmo, nem dizer a minha avó. É o nosso cartão de visita. É o cartão de visita, tem que falar bem, tem que ser uniformizado. Tem que ser uniformizado, bem pronto para estar atendendo ali, com educação, com qualidade, que é a primeira recepção que você tem é a do porteiro. Pois é, então por isso que é importante você ter uma empresa como a DICOM, para fazer toda essa gestão, não só administrativa, financeira, mas também de contratação de pessoal, porque aí você tem realmente a segurança que você vai ter gente de qualidade trabalhando aí no seu negócio, sem esquentar a cabeça, que a DICOM resolve tudo, não é isso? É isso aí. Então tá bom. Nosso lema é excelência em qualidade. Olha só, obrigada Sandra. Tchau. 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 Tchau.